Música Escreveu essa matéria hoje e o Churinho, tu tem alguma situação do Churinho? O Churinho que foi liberado pelo departamento médico e tá treinando né? Ah não, então tá E até o Churinho ele acabou sendo uma preferência do técnico Felipão em relação ao Ricardinho Por isso que o Ricardinho foi liberado por empréstimo né, pro marítimo Boa, boa, eu não sabia Inclusive fez gol na estreia Ô Ricardinho velho, grande Ricardinho, abraço pra ele E o Tony Senha aqui, tá aqui, criticou o Lucacilva também Também critiquei muito o Lucacilva, mas agora tô elogiando, tá jogando bem Eu elogio Sempre lembrando né, eu não torço pro TES Eu quero mais é que o Grêmio vença e que os jogadores todos joguem bem né Então o Lucacilva tava mal, critiquei Eu tenho ainda uma desconfiança nessa dupla Rua e Rodrigues Mas tão jogando muito bem, tão mostrando evolução E vou torcer pra eles continuarem assim até porque quem ganha com isso é o Grêmio Mas sim, critiquei o Lucacilva e critiquei o Rodrigues e o Rua Vamos ver o que a gurizada tá falando aqui no nosso chat, né Eu até trouxe essa questão do Churim Muita gente realmente perguntando Pai, o Churim, né Lucas Silva, Pablo Puchulu Três volantes, isso é Três centroavantes, ele falou Isso me lembrou A escalação do Grêmio E o possível time que a gente Provavelmente vai começar a desenhar ali Pela quinta ou sexta-feira Radifab, podendo ter Douglas Costa de volta Vocês iriam com o Douglas Costa no time? Não Essa é, e aí? Eu não iria também no momento não Deixa, deixa O que tá dando certo Não é nem questão de estar dando certo Apesar de estar, né A gente tá contando muito com a individualidade do Ferreira Tanto é que foi ele que deu assistência pro Borja no último jogo E eu acho que a gente vai ter uma cresce muito grande Uma qualidade técnica muito grande Quando a gente conseguir utilizar o Ferreira e o Douglas Costa Um em cada ponta Só que o Douglas Costa A gente acabou utilizando ele de forma precipitada Precipitada, gente Precipitada Tá nervosa Tô nervosa Lá na época do Thiago Nunes Quando a gente tava vivendo um certo declínio, né De futebol E aí o Thiago Nunes pensou Não, o Douglas Costa é minha solução Vou colocar ele em campo Ali a gente acabou se precipitando Eu acho que neste momento Como o Douglas Costa Ele vem progredindo na parte física Nos treinamentos Vem tendo uma evolução Vem trabalhando bastante isso Não coloca ele de soco pra ser titular Deixa ele no banco Começa com o Alisson Que querendo ou não Tô começando a ter que Me redimir em relação ao Alisson Porque eu sou assim uma pessoa que critiquei muito o Alisson Mas hoje ele tem uma certa importância Tática no elenco Não tem como negar No time titular Não tem como negar Então deixa o Douglas Costa No banco E vai alçando ele em campo Aos poucos Vamos cometer o mesmo equívoco Agora Se der ruim no domingo O Grêmio começar a decair Batendo aqui na madeira Eu acho difícil Aí a gente vai ter que se precipitar de novo Mas eu acho que neste momento não precisa A gente encontrou um time Que talvez não seja 100% titular ainda Acho que tem que ter assim Algumas alterações ali na zaga Talvez se a gente puder utilizar O Jaramel Kahneman de novo A gente utiliza Colocar o Douglas Costa Mas aos poucos Entende? Boa A gente está tendo uma constância Vamos manter Eu acho que vai A grande tendência é ter evolução E aí aos poucos A gente lança o Douglas Costa No time 10 minutos Faltando para as 9 horas Oficialmente aberta A reta final Do Papão Pachola Os últimos 10 minutos do programa Ainda tem duas pautas Mas antes das duas pautas Sada eu quero saber a tua opinião Três volantes Mantenho que está dando certo Ou daqui a pouco boto o Douglas aí E encaixo o Douglas nesse esquema Eu gosto ainda da ideia do Grêmio Trabalhar um 4-4-2 Eu gosto muito dessa ideia do 4-4-2 Com esses três volantes Que estão jogando muito Mas um cara mais centralizado ali Para conseguir construir Para dar quem sabe Esse passe corte Esse passe corta linhas Que o meio campo pode fazer Eu trabalho muito com a ideia Com o Campas Nessa equipe do Grêmio Sendo esse cara mais articulador Sendo mais vingante Caindo pela ponta Vindo pelo meio Mas A partida que o Grêmio fez Contra o Flamengo Foi uma partida perfeita Pegando o adversário que era Jogando o Maracanã Então acho que Futebol é o momento E o momento do Grêmio Pelo que o Grêmio apresentou Domingo Tem que ter a continuidade Até porque esse time Foi muito bem E esse time Nesse momento Está sendo o ideal Então vamos pouco a pouco Com o Campas Com o Douglas Costa A vitória Que nem disse o Marcos Herman A vitória Contra o Flamengo No Maracanã Também Faz o Grêmio Ter uma tranquilidade No planejamento Não acelerar No desespero Algumas coisas O Campas não está entrosado Vamos aos poucos O Douglas Costa Não está bem ainda Fisicamente para voltar Não teve ok Da parte física Para voltar Segura também Então vamos com o que está dando certo Até porque o futebol é o momento E esse time no domingo Jogou muito bem Oito horas da noite Cinquenta e dois minutos A gente bateu mil likes Mil pessoas na live Mas likes ainda não Temos seiscentos likes O que já está muito bom Mas gurizada A gente continua chamando no like aí Tem mais oito minutos de programa Então nos ajuda aí Vamos ver se a gente consegue bater os mil Tá difícil Mas ó Eu falei aqui A galera já movimentou Então chama no like aí Chama no like Que eu acho que dá para a gente bater Tem oito minutos de acréscimo Para a galera aí Oito minutos de acréscimo não Oito minutos até o fim do programa Não vou matar a Fábio Mas nem me falei oito minutos de acréscimo Que o domingo foi um desespero né Nossa Dez minutos Depois mais dois Eu pensei O que é isso Você está maluco Diz que o Pet Na transmissão lá Reclamou Que não deu Não deu Nem me faz A gente nervoso para caramba E o Pet Tem que dar mais quatro Mais cinco Tem que ser justo Não sei o que Está tendo muita cera Pelo amor de Deus Grande Pet Para o Pet Só existem dois resultados Três no futebol Ou o Flamengo ganha Ou o empato é roubado Não tem derrota do Flamengo Olha vai impressionante Muito bom Muito bom Grande Pet Bom vamos lá Pacholada Vocês já nos ajudaram Chegando até aqui no nosso vídeo Quer nos ajudar ainda mais Então cara Curte esse vídeo E te inscreve No canal da Rádio Pachola Que foi o Passarinho Tamo junto